será que é mesmo o coelho da páscoa olá pessoal do canal fora de na cala tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou adriano bernardo do canal fora de na cala fora da província de nampura onde este é de na cala que fica no norte do país que é moçambique se não é inscrito no canal se inscreve-se no nosso canal deixe seu like ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que estarão disponíveis aqui no canal e no vídeo de hoje estarei aqui reagindo o vídeo da páscoa sobre a tradição brasileira aqui ou como eles celebram a páscoa em brasil e me sigam até lá porque no final deste vídeo irei aqui vos falar como nós celebramos a páscoa aqui em moçambique em relação da tradição do brasil pessoal tudo bem sejam bem vindos ao nosso blog pré páscoa e na verdade ele vai até amanhã que a páscoa hoje é sábado de noite e a gente vai preparar tudo para a chegada do coelho né meninas a chegada do coelho é o coelho da páscoa mas realmente não é o próprio coelho que chega nessa páscoa então quem tá muito animada para amanhã é e hoje a gente vai esconder o que vamos mostrar aqui ó vamos mostrar a cestinha a gente deixar para o coelho trazer o que o ovo de páscoa então vamos deixar no meio da sala o que que vocês entschieden É muito mistério, eles não trazem, não chega aí o próprio coelho, mas sim os pais é que fazem esse todo o armamento, desenhar os pecados do coelho para ter curiosidade, um pouco de curiosidade, para as crianças gostarem dessa celebração, para não esquecerem. Então vamos deixar aqui no meio da sala, o que vocês acham? Vamos, porque ele pode vir pela chaminé, né? Olha lá onde que é a chaminé lá. Vai que ele quer pular um pouquinho. Então o que vocês acham? A gente pode deixar ele no pula-pula, cada um em um. O que você acha? Arruma essa cesta aí, Laura, arruma ela. E além da cesta, o que a gente precisa deixar para o coelho? Cenoura. O coelho gosta de cenoura, então vamos lá na cozinha buscar cenoura, vamos. Vamos, vamos, nossa, correndo rápido, hein, Laura? É muita coisa nessa sala mesmo, muita coisa. E é uma casa muito grande. Eu queria ter na minha casa, como essa casa aí, muito grande mesmo. Tem muita coisa aí. O coelho é gordo ou magro? O coelho é gordo por quê, Helena? Porque você já viu o vídeo da Peppa? É? Então, deixa aí do ladinho. Sim, é bonitinho. Não, por cima não, por cima não, por cima da cesta não, deixa do lado, né? É, tá, pula-pula. Como é que ele vai colocar o ovo na cesta? Vai comer primeiro, não? Não, mas primeiro tem que... Isso, vou achar isso. Tá bom, aonde vocês acharem melhor, só que a gente vai ter que prender a Julia e a Jason, que vai acabar comendo a cenoura do coelho. Então agora, ó, vamos deixar a cenoura ali. Vou juntar você. Ó, pronto. Vamos deixar a cenoura aí, ó. E tchau, boa noite, cestinhas e cenouras. Até amanhã, amanhã. O coelho tá aqui, ó. É, ó, seu coelho, coelho da Páscoa. Tá aqui, hein. Julie, sai daí. Oi, vamos dormir então, que o coelho vai vir, hein. Vamos dormir, vem, vem. Tá, boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite, amanhã. A gente vai lá na cesta, tá bom? Tá. Oi, pessoal, bom dia. Já acordamos e olha quem já acordou também. E tá aqui. Ansiosa, dá bom dia. Ansiosas. Quem tá ansiosa pra ver se o coelho passou? Será que o coelho passou? Eu sei lá. Vamos lá? Vamos lá, mãe. Ai, eu quero fechar o olho. Não, não precisa, vai. Pode ir. Nossa, eu não tenho a cesta. Aonde vocês deixaram a cesta? Aqui, ó. Meu Deus. Olhem só o que eles trouxeram. Olhem só o que eles trouxeram aqui, esse coelho da Páscoa. Será que é mesmo o coelho da Páscoa? Meu Deus, o que? Meu Deus, o que? Helena. Ele comeu. Ele comeu. Ele comeu. Ele comeu. Então, ali colocaram os ovos, cada uma delas tem o seu próprio ovo e sua própria cestinha. E aqui tem as pecadas que eles desenharam, mas as crianças não sabem que os próprios pais é que desenharam. Vamos acompanhar mais. É uma casa! É uma casa! É uma casa, Helena. Olá, Laura já tem... Ele deixou ele dentro de um cabezinho. Vai, pega lá. Espera aí, Laurinha. Espera. A Laura está ansiosa. Filha, tem um ovo aí? Ele deixou um ovo? Então, espera, ó. Deixa eu ver. Ué, ele trocou a cesta! Não vou. A cesta, por que será que ele trocou a cesta? Olá, eu li, agora não me enganei, não. Então, vai que a gente vai... Pega a cesta, pega a cesta de ovo. Vou pegar a cesta. Espera aí, vamos vendo. Vou pro braço também. Então, aqui é que começa a curiosidade, né? Então, vamos seguir essas pegadas que os nossos pais deixaram para as crianças, tipo, fazerem, tipo, acharem que são próprios coelhos que andaram aqui, mas são próprios para os pais. Espera aí, vamos vendo. Ó, tem que procurar pegadas. Vem, Lelê. Vem, Helena, vem. Vem, corre. Ele foi pra fora. Espera aí, vamos ver. Será? Espera aí, Lelê. Ele foi pra cozinha. Então, vamos pra fora primeiro. Vamos seguir. Vem, vem. Vamos seguir. Deixa eu ver que lindas que vocês estão de coelhinhos. Oh, meu Deus. Olha só, essas crianças têm muitos presentes. Quer dizer, não. Têm muitos brinquedos. Essas crianças têm muitos brinquedos. Olhem só isso aqui. Isso aqui não se usa na piscina. Isso aqui não se usa na piscina. Isso aqui não se usa na piscina. Oh, meu Deus. Uau. Dois. Dois. Os ovos da pasto. Ajuda ela, Laurinha. Porque esses ovos estão humildes. Não sei. E agora? E agora? E agora? Achei. Achei? A Helena. Vai mostrando pra Helena que ela tá se embolando. com as orelhas. Ué, tem um coelho aqui dentro? Vai lá. Então vai. Aqui, Helena, onde tem um? Vai. Ó, tem mais, Helena. Deixa eu ver. Meu Deus, mas essa seta já tá cheia de ovinhos. Meu Deus. Olha isso. Até prendendo de uma casa, né? É muita coisa. Nesse prato aqui, pras crianças puderem prender. Dois. Eu acho que vai ser capô. E agora? E agora? E agora? Pra onde que a gente vai? Mais pegadas? Será que acabou por aqui? Acho que sim, né? Onde tem mais? Aonde tem mais pegada? Achei. Três. Uma. Achei. Achei. Meu. Agora tá sem raiozinho. Tem ali? Aonde? Aonde que eu não tô vendo? Ai, é verdade. Tem mais aqui. Olha pro chão. Vai procurando pegadas. Peraí, vou mostrar umas pegadas. Pra onde? Pra onde tem pegadas? Pra onde que tá indo as pegadinhas? Pra onde? Dentro. Tem mesmo? Olá. E pra onde tá vindo mais pegadas? Pro escorregador. Achei. Ah, olha. Helena, você falou que os ovinhos eram mini-mini, mas sua cesta tá cheia. Aham, vamos subir aqui agora. Achei. Mas também aqui dá pra ver, né? Por essa distância aqui, entre esses dois pecados aqui. Dá pra ver que existe uma distância. Será que o coelho conseguiria nessa toda distância aqui saltar? Aqui também há muitos coelho e cadilho. Aqui dá pra ver como eles são crianças. Dá uma cesta pra mamãe. Isso. Vai lá. Cuidado, Laurinha, pra não derrubar a cestinha. Quer dar aqui? Isso. Vem. Agora espera a Eleninha, ó. Seguro. Vamos esperar a Eleninha. E aí, Helena? Tá legal essa casa? Isso. Ela tá com medo porque tá muito perto da casinha. Aê. Segura a cestinha. Vamos procurar mais patinhas. Aonde tem mais patinhas? Patinhas. Aonde? Aonde tem mais, será? Aqui. Pega lá. Será que acabou? Será que acabou? Será que é isso? Não. Pera, pera. Acharam mais patinhas. Vem. Eu acho que uma coisa da patinha. Aqui. 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 Mas também mora ali dentro. Foi pra mim. Muitos brinquedos mesmo. Desde dali que eu comecei a assistir esse vídeo e só vejo brinquedos. Tem a cesta da Laura, eu acho, porque tá cheio de unicórnio. Tem muito unicórnio. Viu? Vamos deixar aqui então. Vamos deixar aqui. E agora? Não. Pera aí. Tem resto de patinhas ali, Helena. Vai. O que que tem aqui, Helena? É a minha cesta. A sua cesta. Tá meio pesada o coelho da páscoa. Que ele ficou muito feliz com esse coelho da páscoa. Olha só. Que delícia. Tem chocolate aí pra todo mundo. Papá, mamãe, vovô, pavã. Hã? É. Vai dividir com todo mundo. Vai dividir com todo mundo. E vai ficar com o meu irmão. Isso mesmo. Laurinha. E o coelho não veio dessa vez, filha? Não apareceu com você dessa vez? Não. Por que será? Por causa do corona. Por causa do corona, né? Ah, mas não tem problema. A gente tenta ver ele da próxima vez, né? Porque ele é vivo, né? É, ele marcou assim pra gente encontrar o caminho de achar a nossa cesta. É. E até que foi legal, né? Que delícia. Agora eu vou comer. Vamos. Qual ovo pra abrir, Helena? Dinossauro. De dinossauro. O seu é o unicórnio. Lindo. Linte. Ele é do bom dinossauro, eu acho, hein? Só que a amarelinha é a cor preferida de vocês. E o seu unicórnio, o velhão, né? Ele é do dinossauro. E agora a melhor parte, né? Que é o quê? Comer chocolate. Comer o chocolate. A melhor parte é comer o chocolate. Os ovos da Páscoa. É o chocolate. Pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Muito obrigado mesmo por assistir até nos penúltimos minutos do vídeo. Muito obrigada por acompanhar a nossa família. Muito obrigada por participarem de datas assim tão especiais. E lembrando que o real significado da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Muito bom. A realidade é essa. A Páscoa é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo, né? Mas em Brasil, a tradição do Brasil, eles colocam, eles pintam pegadas embaixo e colocam presentes, muitos presentes, muitos ovos da Páscoa. Quando as crianças estão dormindo, quando amanhecem, quando elas logo acordam, encontram aquelas pecadas e começam a seguir aquelas pecadas, apanhando os ovos da Páscoa. Mas aqui em Moçambique, nós celebramos como um dia normal, né? Mas nós sabemos que é o dia que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas celebra-se como um dia normal, não se celebra como este mistério que estão vendo aqui. E que Ele possa morar no coração de cada um de vocês. E eu quero muito agradecer a Deus pela nossa família e por, enfim, poder passar momentos assim com eles. E é isso, então. Muito obrigada de novo por assistir o vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever. Não se esqueça de deixar seu like muito bem. E se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Até no canal e acompanha a gente no Instagram. Ai, que de coelho da Páscoa, de cenoura da Páscoa, de chocolate. Ai, que delícia, um beijo de chocolate. Tchau, gente. Deus abençoe todo mundo. Tchau. Até a próxima oportunidade para mais um novo vídeo aqui no canal. Então, eu paro por aqui e como nós celebramos aqui em Moçambique. Já falei que nós celebramos como um dia normal. Celebra-se a ressurreição de Jesus Cristo. E aí em Brasil também se celebra-se a ressurreição de Jesus Cristo. Mas a tradição do Brasil é essa que eu vos falei e que vocês assistiram. Então, nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, meus amigos. Até a próxima.